Nesse momento, o Atlético vive, podemos dizer assim, uma guerra fria, tá? E não, a gente não está falando sobre comunismo, socialismo ou capitalismo. A gente está falando sobre modelos de jogo diferentes, sobre modelos de jogo que agradam mais a comissão técnica, modelos de jogo que agradam mais a torcida. E dentro desse cenário, eu acho que a gente precisa chegar a um denominador comum para entender o que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica para ter até uma maior aceitação, porque é importante essa aceitação dentro do contexto do Atlético, de uma construção de uma equipe forte que já entregou muita coisa. Porque a impressão que fica é que, mesmo a torcida reconhecendo os feitos do clube na temporada passada, o pessoal fala de 2022 como se tivesse sido um ano péssimo. O pessoal fala de 2022 como se não tivesse sido um ano histórico para o Atlético e mais uma competição na Libertadores. Na Libertadores, a melhor campanha da história do clube. Desculpa, 2005, mas o Atlético fez uma campanha melhor em 2022. O Atlético enfrentou adversários melhores, o Atlético foi um time melhor, o Atlético esteve mais perto da taça, sabe? Isso não pode ser apagado. O Atlético teve uma campanha no Campeonato Brasileiro que, assim, nem 2016, nem 2019, que foram anos que o clube esteve ali numa zona de classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ele ficou tantas rodadas nessa zona de classificação para a Libertadores. Talvez nem em 2013, sabe? Então, desmereceu o que aconteceu em 2022. Ah, o time está jogando igual ano passado. Ah, esse ano vai ser igual ano passado. Tomara que em 2023 a gente consiga alcançar o sucesso que a gente teve em 2022. Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser dito. O próprio hino do clube fala de reconhecer os feitos do presente e as glórias do passado. Ignorar o que foi feito não é o caminho. E eu entendo que o torcedor do Atlético esteja incomodado da maneira do time jogar. Eu entendo. Eu também estou. Não é minha maneira favorita. Só que eu acho que existe uma hierarquia ali. Quem vai escolher a maneira do Atlético jogar são profissionais que naturalmente são gabaritados para isso. Ou seja, profissionais que entendem muito mais que a gente. E a minha impressão é o seguinte. Eu não estou falando que a torcida está certa ou que está errada, nem que a comissão técnica está certa ou que está errada. Mas minha noção do processo que está acontecendo é o seguinte. O Atlético está desenvolvendo seu plano A. E o seu plano A não é para enfrentar Maringá. O seu plano A não é para enfrentar Arucu. O seu plano A não é para enfrentar Rio Branco nem Foz do Gaçu. O seu plano A é para enfrentar Palmeiras. O seu plano A é para enfrentar Flamengo. O seu plano A é para enfrentar Grêmio. E me desculpa. Se o Atlético botar a bola no chão e fizer um jogo de posse contra esses times, o Atlético não tem chance. Porque esses times têm equipes melhores. Esses times têm mais investimento. Esses times têm ali todo um contexto a favor deles. O Atlético, o que ele pode ter de vantagem nesses times? Isso o Filipão falou muito acertadamente na temporada passada. Vontade de ganhar. Capacidade de disputa. Por isso que o jogo do Atlético é feito de duelos. Por isso que, assim, quem vai entrar no time do Atlético não vai ser para jogar futebol. Vai ser para guerrear o tempo todo. Então não adianta você olhar para o jogo contra o Maringá e falar Ah, o Atlético não domina nem o Maringá. Porque a intenção não é dominar o Maringá. A intenção é a gente ter um jogo com capacidade para enfrentar Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético e Mineiro que são times, usando o jargão mais popular do futebol, tecnicamente melhores. O Atlético tem peças excelentes. O Terence é excelente. O Fernandinho é excelente. O Vitor Roque é excelente. Tem vários outros muito bons. Só que, assim, ainda existe uma disparidade técnica. Talvez com a evolução do coletivo, essas individualidades, elas cresçam. Vai ser maravilhoso. Mas não adianta a gente fazer um jogo de posse de bola, de transição por baixo, de jogo curto. Se não vai ser esse jogo que a gente vai usar na Libertadores. Se não vai ser esse jogo que a gente vai usar na Copa do Brasil. Se não vai ser esse jogo que a gente vai usar no Campeonato Brasileiro. A gente está usando o Campeonato Paranaense não para sair goleando. Sair goleando no Campeonato Paranaense? Tanto faz. O Atlético precisa mostrar esse plano A para o elenco, para que esse elenco entenda o máximo possível e consiga jogar da melhor maneira possível com esse plano A. depois tem que pensar no plano B. Eu acho que está certo. Depois se busca esse repertório. Depois se busca alternativas. E talvez seja jogar um pouco mais com a bola. Talvez seja ter um pouco mais de controle do jogo. Isso aí faz parte. Você precisa ter alternativas ali porque você não vai ter um jogo de só um contexto nas principais competições. você vai ter um jogo de vários e vários e vários e vários contextos. E assim, o Atlético, na temporada passada, eu acho que ele conseguiu se dar muito bem nos mais diversos contextos. Mas a ideia é a evolução. Que ele consiga se dar melhor. Porque a gente ganhou de Palmeiras, a gente ganhou de Flamengo, a gente ganhou de Atlético Mineiro, a gente ganhou de vários clubes da parte de cima da tabela. de Fluminense, sabe? Empatamos com o Inter, empatamos com o Corinthians. Não foi um Atlético que foi massacrado pelos times superiores ali da tabela. Óbvio, o Flamengo foi uma pedra do sapato ao longo da temporada, mas a gente está falando de um time de 40 milhões de reais por mês. De uma folha salarial bizarra. O futebol do Flamengo é quase inalcançável pelos outros clubes no futebol brasileiro até agora. Se você tentar equiparar ali na técnica, se você tentar equiparar ali no jogo e indo para cima dos caras. O Atlético na Copa do Brasil e na Libertadores criou um plano, criou um planejamento ali onde o Atlético conseguiu se proteger muito bem. Sabe? O que dá mérito a essa comissão técnica? O que eu não gosto é ficar desmerecendo essa comissão técnica. Foi uma comissão técnica que taticamente já entregou bastante coisa, tecnicamente já desenvolveu um monte de jogador. Olha o Kelvin, mano. O Kelvin marcou o gol contra o... contra os caras. Contra o... Esqueci o nome do time, cara. Contra o Maringá. O que era o Kelvin antes do Filipão? Olha o Bento, velho. Olha o Bento. Você acha que não tem dedo nenhum ali do Pracidele? Não tem dedo nenhum ali do Filipão? O próprio Vitor Roque falou que bom que eu tenho um Filipão na minha vida. Então, assim, são cenários, cara, que a gente precisa reconhecer o mérito dos caras, velho. Senão vai ficar muito difícil. Se a gente se colocar numa posição superior à comissão técnica, vai ficar muito difícil. Eles entendem mais de futebol do que a gente. Óbvio, a gente pode constatar coisas que estão dando certo, coisas que não estão dando certo, mas é o momento de situações não darem certo, cara. A gente está no terceiro jogo da temporada. 19 dias de trabalho. O momento do erro é agora. O momento da atuação ruim é agora. O momento de ter atuações pouco inspiradas até agora. Se a gente olhar lá pra frente e a gente continuar tendo essas atuações pouco inspiradas, aí, beleza, a gente começa a fazer uma cobrança de um nível maior. Mas o momento atual é muito mais animador do que era com o Valentim, do que era com vários técnicos. E assim, não adianta falar que apostando em estagiário o Atlético não vai chegar a lugar nenhum. O técnico que pedem todo dia aí, que é um dos mais vencedores da história do clube, é o estagiário. Nesse momento do clube, Levan Cup, Thiago Nunes ganha, estagiário. Copa do Brasil, Thiago Nunes ganha, estagiário. Copa Sul-Americana, primeira. Thiago Nunes ganha, estagiário. Copa Sul-Americana, segunda. A grande maioria com Antônio Oliveira, estagiário. Depois Bruno Lazzaroni, estagiário. E depois Alberto Valentim, beleza. Era um cara que tinha mais corpo ali. Os títulos que o Atlético conquistou, não foram com medalhões. 2022 foi ali um ano atípico por causa do Filipão, mas os estagiários têm seu valor. Então, anota isso que eu estou falando. O Atlético está desenvolvendo seu plano A para jogar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Atlético não vai ser um time de posse contra esses principais adversários do ano porque ele não tem chance. O Atlético vai ser um time de luta, de guerra, de disputa, de ganhar pressão e acelerar o jogo o mais rápido possível. É esse que vai ser o furacão.